O pecado ele levou Como ovelha muda foi Se entregou naquela cruz Por amor do meu viver Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre Hoje sou livre pra adorar, hoje sou livre pra louvar Hoje sou livre pra dizer que tu és meu Deus Hoje sou livre pra louvar, hoje sou livre pra adorar Hoje sou livre pra dizer que tu és meu Deus Livre, livre, livre pra adorar Livre, livre, livre pra louvar Livre, livre, livre pra te saudar O pecado ele me levou É, como ovelha muda foi Se entregou naquela cruz Por amor do meu viver Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre pra adorar, hoje sou livre pra louvar Hoje eu sou livre pra dizer que tu és meu Deus Hoje eu sou livre pra louvar, hoje eu sou livre pra adorar Hoje eu sou livre pra dizer que tu és meu Deus Hoje eu sou livre pra dizer que tu és meu Deus Livre, livre, livre pra adorar Livre, livre pra adorar Livre, livre, livre pra adorar Livre pra te exaltar